Atenção! Joia do Calu corre em terceiro, vem aberta Água de Colônia, a quarta, em quinto, Raio de Sol, em sexto, Getrunner, depois a número 5 de Sombra Negra, Chuva de Trovão, passaram pela placa dos últimos mil metros e Xanetander tem meio cor para a Cunha Olívia, próxima elas em terceiro, Joia do Calu, Água de Colônia, força, toma francamente a quarta colocação, Raio de Sol corre em quinto, Getrunner corre em sexto, depois a número 5 de Sombra Negra, mais aberto, Chuva de Trovão e Sol ou Ulha, passaram pela placa dos últimos 900 metros e uma briga extensa na primeira colocação, tem a ponta ainda número 8 de Xanetander, Xanetander agora tirou um pouquinho mais, tirou um corpo escasso de vantagem para a Cunha Olívia, Água de Colônia, força a segunda, em quarta, jogando Joia do Calu, em quinto, melhor a número, Getrunner, número 9, depois a número 7 de Cunha Olívia, são apenas 550 metros para o vencedor e a ponteira segue sendo a número 8, Xanetander, meio corpo de vantagem de cabeça torta, Cunha Olívia volta por dentro, bem aberto, Água de Colônia corre em terceiro, 400 metros para o espelho e prossegue a briga entre a 8, Xanetander e a 7, Cunha Olívia, Xanetander ainda tem a ponta, meio corpo, volta por dentro Cunha Olívia e Água de Colônia, Cunha Olívia ganha terreno, Cunha Olívia, bem aberta, número 10 de Água de Colônia e pelo meio a número 8, na ponta agora Água de Colônia, número 10, vale por dentro, vem Cunha Olívia, na ponta Água de Colônia, com o número 10 na manta, arranca duro, Getrunner, vem Getrunner para cima da ponteira, cruzam a faixa final, vitória para Getrunner, segunda colocação para Água de Colônia.